Muito bom dia pra você, segunda-feira começando seus 6 horas notícias, começa bem a semana com a gente, hoje, nessa segunda-feira, uma semana maravilhosa pra todos nós, olha, hoje eu quero a sua foto também, viu, pra conhecer você, pra saber quem é que tá do outro lado da telinha comigo, tomando esse café da manhã gostoso, e a gente já começa o 6 horas notícias com os destaques de tudo que aconteceu aí no fim de semana e nas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira, confere aí. Disputa pelo tráfico de drogas leva a medo aos moradores da Zona Sul em menos de 72 horas, 6 mortos e 7 feridos. Só nesse fim de semana, 4 pessoas morreram em acertos de conta na região. Mais um fim de semana com mortes também por afogamento, os bombeiros alertam para os perigos, mas os casos só aumentam. Chega a Manaus, Sheila Faustino Pérez, mulher do presidiário João Branco, ela é apontada como pivô do racha da FDN, que culminou em 55 mortes em presídios de Manaus e, segundo a polícia, está ameaçada de morte pela facção. Caso Bruno, 6 policiais são presos suspeitos de estarem envolvidos com o sumiço do autônomo há um mês. Crime ambiental, uma empresa em Manaus foi flagrada descartando resíduos sólidos de forma criminosa em calçadas da zona centro-sul da capital. Em votação na Assembleia Legislativa, deputados aprovam o congelamento de salários e a suspensão de promoções para servidores do Estado. Em resposta, as categorias prometem paralisar os serviços. Você vai ver também como foi o primeiro dia de funcionamento depois da reabertura dos portões no Bosque da Ciência. Isso e muito mais você acompanha agora no 6 Horas Notícias, que já está no ar. Muito bom dia para você. A gente começa aí, infelizmente, falando de violência nessa segunda-feira. A disputa pelo tráfico de drogas leva a medo aos moradores da zona sul aqui da capital. Em menos de 72 horas, foram seis mortos e sete feridos. Olha, só nesse fim de semana, quatro pessoas morreram em acertos de contas nessa região. O final de semana foi marcado por tiroteios e mortes na zona sul de Manaus. Um homem identificado como Giovanni Ferreira Pérez, de 29 anos, morreu a tiros na tarde de domingo. Segundo informações da polícia, ocupantes de um veículo não identificado chegaram atirando na avenida São João, no Morro da Liberdade. Outros dois homens também foram baleados e levados ao hospital e pronto-socorro João Lúcio. Outro caso aconteceu no fim da tarde de sábado. Um homem identificado como Adailton da Silva de Souza, de 27 anos, morreu ao ser baleado em um tiroteio no bairro Crespo, onde dois homens não identificados chegaram em um veículo modelo Onyx, disparando contra a vítima no lanche onde ele trabalhava. Outras três pessoas também ficaram feridas. Ainda no sábado, dois homens foram executados na rua Panavaí. Um deles, identificado como Anderson Santarém, de 30 anos, era cadeirante e detento do semiaberto, monitorado por tonozeleira eletrônica. Segundo a polícia, homens em um carro de cor prata chegaram no local e efetuaram os disparos de arma de fogo, fugindo sem serem identificados. Em menos de 72 horas, já foram registradas seis mortes e sete pessoas feridas em cinco tiroteios em bairros diferentes da zona sul da capital. Outros dois casos aconteceram em menos de uma hora de intervalo na última quinta-feira. Um no bairro Petrópolis, onde um homem identificado como Patrick Wayne Oliveira de Santos, de 34 anos, foi executado a tiros na rua Arnaldo Carpinteiro Pérez. O outro tiroteio aconteceu no Morro da Liberdade, onde Tiago Carlos Prata de Oliveira, de 29 anos, foi assassinado com sete tiros. Segundo a polícia, os casos podem estar ligados à briga de facções criminosas. Que coisa, hein? E olha só, um adolescente de apenas 16 anos de idade foi morto a pauladas ao tentar assaltar um ônibus lá na Cidade Nova, bairro da zona norte da capital. Quem traz os detalhes para a gente, na tela dos 6 horas, é a repórter Bárbara Mitoso. É isso mesmo, olha só, um adolescente de 16 anos estaria com um parceiro de identidade não revelada. Eles teriam entrado no ônibus por volta das 8h30 da noite de sábado e anunciado o assalto ali na rua 1, no conjunto Canaranas, na zona norte de Manaus. Ele estaria com uma faca e o parceiro estaria com um simulacro de arma de fogo. Só que os passageiros acabaram reagindo e conseguiram prender o adolescente e o outro parceiro, ele conseguiu fugir, levando aí a renda do ônibus, inclusive. O adolescente que ficou preso ali com a população acabou sendo atingido por chutes e pauladas. A polícia militar conseguiu chegar a tempo até que o jovem não fosse ainda mais violentado. Ele foi levado ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, só que ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na madrugada de domingo. Um outro caso aconteceu na zona leste, um homem de 29 anos, ele foi assassinado com 5 tiros. Segundo informações da polícia, Elton John Maia, ele estaria em uma calçada quando um homem não identificado chegou perto dele e começou a discutir. Em meio à discussão, esse homem teria puxado uma arma de fogo e disparado cinco vezes contra a vítima. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar os dois casos. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. Quanta violência nesse fim de semana, hein? Olha só, seis policiais da Força Tática foram presos, suspeitos de envolvimento com o desaparecimento do autônomo Bruno. Nesse fim de semana, o caso completou um mês e a família, infelizmente, diz que já não tem mais esperança de encontrá-lo com vida. Bruno Vasconcelos de Almeida desapareceu no dia 13 de junho quando saiu de casa dirigindo o próprio veículo. Um Peugeot branco que também não foi encontrado até hoje. Desde o início do caso, a família desconfia de uma equipe da polícia militar. Um deles, inclusive, teria sido visto dirigindo o Peugeot. O fato aconteceu aqui, na Vila Operária, no dia 13 de junho. Essas câmeras de segurança registraram tudo. E essas imagens são a única prova que os familiares de Bruno possuem até o momento. Em um dos vídeos captados pelo circuito de segurança, mostra quatro policiais militares chegando no carro de Bruno e parando na saída do beco onde a família morava. Em seguida, uma viatura com mais dois policiais também para no local. E Bruno não estava com eles. A família tem vivido dias terríveis. Ameaças e boatos sobre o paradeiro de Bruno tem sido rotina. Um familiar que decidiu falar com exclusividade com a nossa equipe conta os detalhes deste drama. Eu, com todo esse tempo, já não tenho mais essa esperança. Até por causa das ligações anônimas que a gente teve, que isso não é uma afirmação. Mas, assim, de denúncias, assim, de que realmente, de fato, o que pode ter acontecido lá, a gente já não tem mais essa esperança. Infelizmente, a gente não tem esperança de que a gente possa encontrá-lo com vida, por todo esse tempo. E até mesmo, pelo que aconteceu com os meus vizinhos, a gente mais ou menos tem uma ideia de que ele não possa mais estar vivo. Segundo um familiar da vítima, outras cinco pessoas, além de Bruno, chegaram a ser levadas pela polícia naquela noite. Em uma área de mata, alguns foram agredidos, mas acabaram voltando. Menos Bruno. Fizeram alguma coisa para o meu marido que eles vissem, assim, no rosto do meu marido, os últimos momentos que eles tiveram com ele, assim. Com toda aquela cena que eles fizeram, que isso ficasse para sempre. Porque, com certeza, um deles deve ter família, um deles deve ter filhos. E a minha família foi destruída por eles. O meu filho ficou um filho órfão de pai. Esse outro vídeo mostra a última vez em que Bruno foi visto. Nas imagens, ele conversa com alguns amigos, entra no carro e sai em direção à avenida principal do bairro. Minutos depois, as mesmas câmeras mostram policiais chegando em um carro do mesmo modelo de Bruno. Um caso com muitas perguntas e poucas respostas, que mostra que está longe de ganhar um ponto final. Os familiares querem somente uma coisa. Que tudo, tudo o que a gente fez, a gente fez dentro da legalidade. E a gente espera que a gente tenha uma resposta, a gente espera a resposta de tudo o que a gente fez. Que a polícia possa dar essa resposta, que a justiça possa dar essa resposta para essa família, né? A Sheila Faustina Pérez, que é mulher do presidiário João Pinto Carinhoca, o João Branco, foi trazida aqui para Manaus pela Polícia Federal no fim da tarde de sábado. Ela é apontada como o pivô do racha da FDN, que culminou com 55 mortes em presídios de Manaus. Quem traz os detalhes mais uma vez para a gente é a Bárbara Mitoso. Isso mesmo, a Sheila Maria Faustina Pérez chegou em Manaus cercada por um forte esquema de segurança feito pela Polícia Federal. Segundo a própria polícia, um grupo criminoso, a Família do Norte, emitiu um comunicado, uma espécie de comunicado, pedindo aí a morte de Sheila e dizendo que quem conseguisse matá-la poderia ganhar o prêmio de ser o segundo lugar no comando dessa facção, posto que era de João Branco, marido de Sheila. Por conta de todo esse risco, a audiência de custódia dela, que deveria acontecer no Fórum Inoc Reis, foi transferida para a Superintendência da Polícia Federal e ocorreu no começo da noite de sábado. Sheila foi presa quando estava no aeroporto de São Paulo e tentava embarcar para Barcelona. A prisão dela foi uma ordem judicial de prisão temporária. Todo esse processo, ele corre em segredo de justiça. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. Agora a gente vai chamar o pessoal que está em casa, né, que acordou cedinho nessa segunda-feira para tomar esse café da manhã com a gente. Você vai mandar a sua foto, já está na hora do já acordei. Você já acordou aí do outro lado? Eu quero ver o que você está comendo aí nesse café da manhã. Como é que está esse café da manhã aí na sua casa? Manda para mim a sua foto, manda para mim o seu bairro, o seu nome para a gente mostrar aí, para eu te conhecer, saber quem é que está comigo aí hoje nessa segundona. Vamos fazer a foto, Ricardinho? Vamos lá! Aê, mais uma! Pronto, manda sua foto comigo para a gente mostrar aqui no decorrer do programa, para a gente se conhecer melhor nesse início de semana. A gente vai para um rápido intervalo comercial, agora são 6 horas e 13 minutos, não sai daí não, que a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintal